Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Oriol e Pri. Olá pessoal, um salve, salve a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos em Sevilha e hoje vocês vão dar um giro na cidade conosco. Então, vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia e já estamos em... Sevilha. Pois é, já estamos em Sevilha, aqui em Setas. E vou virar a câmera para vocês conferirem tudinho. É enorme. E aqui embaixo tem um mercado. Aqui fica o mercado Encarnacion. Porta Norte. Vamos lá. E aqui estamos no mercado. Tem muita coisa. Vale a pena você conferir o mercado de cada cidade que você for passear e viajar. Porque assim você vê o que realmente o pessoal, o povo nativo, consome. E é bem interessante isso. E é bom porque daí você acaba vendo coisas muito gostosas e provando também. Tendo curiosidade de provar. E aqui está mais um pouquinho das setas. E aqui é o letrero de Sevilha. Então você tira fotos. E para você subir, tanto dá para você ir de escada como de escada volante. Se você quiser fazer uma ginástica, você já vai subindo esses degraus todos aqui ao lado. E aqui em cima é uma praça. local para você sentar, conversar, descansar um pouquinho, fazer um piquenique, por que não? setas de Sevilha. E estamos passando aqui pelas ruas de Sevilha. E ela também tem essas proteções para segurar o sol. Vamos andando, vamos andando, conhecendo um pouco mais a cidade. Olha aqui os doces. Olha aqui os doces. mais doces aqui, olha, rabanadas, muitos doces, mais um pouquinho dos doces aqui de Sevilha. E se você olhar para cima, dá para vocês perceberem nessas pequenas sacadas, e uma decoração na parte de baixo, nós já observamos algumas que tem esse tipo de coisa. Olha aqui outra, uma decoração em baixo. E olha aqui as roupas tradicionais, as espanholas, né, das Sevilhanas. Muitas, muitos estilos, né, vestidos, saias. Que preços, Ariel, como que estão? 225 euros esse conjunto. 225 euros, pois é. A farda, a 85 euros ali, a da cadeira direita. Pois é. A vermelha, 85 euros. 190, 250, esse é o preço das roupas das Sevilhanas. Mais um pouquinho de Sevilha para vocês. Muitas lojas com roupas típicas. Chales, leques. Para quem quer levar uma lembrança da Espanha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui o giro, pessoal. Está sendo feito o fio artesanalmente. La Giralda, Catedral de Sevilha. É aqui onde estão os restos mortais de Cristóvão Colombo, o descobridor da América. E logo em frente você vê essas carruagens aqui. Dá para você fazer um passeio. Bem interessante. Sevilha. E aqui está a entrada da igreja. Muita gente. Mais cavalinhos, mais carruagens. E aqui está a torre La Giralda. Mais um pouquinho de La Giralda. Mais um pouquinho de La Giralda. Catedral de Sevilha. E continuamos nas ruas de Sevilha. E a rua chega aqui num bequinho. Muitas lojas. Olha que estreitinho esse canto. Olha que estreitinho esse canto. Olha que estreitinho a curva. Chegamos aqui numa praça. Chegamos aqui numa praça. Mais um pouquinho. Estamos no antigo bairro judeu. O monumento a Cristóvão Colombo. Está aqui em cima o nome dele. O Descobridor da América. E aqui no meio Isabel. Era o nome da rainha. E ela que deu os navios para Cristóvão Colombo. E descobrir a América. E aqui ficava a Real Fábrica de Tabaco de Sevilha. Hoje em dia é a Universidade de Sevilha. Aqui está o Festival Intercultural de las Naciones. Vamos dar uma conferida nesse festival. Pelo que nós vimos no mapa, tem o Brasil aí. Bora entrar. E aqui nós vemos México, vemos Espanha, vemos o Paraguai. Vemos também aqui a Grécia. Cuba. Olha, Cuba. E aqui, olha, República Dominicana e Brasil. Vamos ver lá o que tem no Brasil. E nós chegamos aqui no Brasil e tem coxinha e tem quipe. E tem caipirinha, né, Ariel? E tem picanha. E tem açaí. E tem cerveja. E tem cerveja. Tem tudo. Tem tudo. Do Brasil. Tudo do Brasil. Se você estiver com saudades do Brasil, estiver aqui em Sevilha, olha, tem aqui esse festival. E chegamos aqui na Plaza de Espanha. Muita gente, muito turista. Ela é muito bonita. Muitos detalhes. Começou a ventar bastante, pessoal. Olha. Está mesmo ventando bastante. E aqui, como dá para vocês repararem, é tudo em azulejo, pintado. Tem muitos barquinhos. E o vento está forte. Acho que a chuva está chegando. E aqui é a Plaza de Espanha, bem grandona. Pessoal, olha os detalhes dessa construção. Muitos detalhes do chão, nas escadas. Pessoal, eles se preocuparam com tudo mesmo. Olha. Mais um pouquinho aqui, nossa, a Plaza de Espanha. E aqui é o Arquivo das Índias. É onde está o Tratado de Tordesilhas. E estamos agora aqui no Arquivo das Índias, em Sevilha. Viemos aqui visitar e ver se a gente consegue ver o Tratado de Tordesilhas. Pessoal, olha esse canhão aqui. Como dá para vocês verem. Ele estava no galeão Nossa Senhora de Atoche. Esse galeão, ele foi afundado. Ele estava cheio de prata. Ele afundou com a tempestade. E aqui está, olha, eles resgataram o... Eles resgataram esse canhão. E está aqui, olha. Que espetáculo. E aqui a informação sobre o canhão do galeão Nossa Senhora da Atoche. E olha que bonito, gente. Tudo em mármore. O que está fazendo aqui, o Geraldo? Que lindo. Que bonito. Tudo em mármore, gente. Tudo em mármore. Isso daqui, pessoal, é tipo um cofre. De antigamente. Olha um pouco. As trancas. Eram todas aqui por dentro. E daí tinha esse mecanismo todo. Era tipo, pessoal, tipo mesmo um cofre. Para colocar armamentos. Esse era Hernán Cortés, conquistador no México. E esse pequeno baúzinho era para colocar os documentos da corte. Os arquivos. Isso em mil e quinhentos e sessenta e sete. E aqui em cima, é um retrato de Cristóvão Colombo, descobridor da América. E aqui é o retrato de Juan Sebastião Eucano. Ele que viajou junto com o Fernando Guimarães para dar a volta ao mundo. A primeira volta ao mundo foi. E ele sobreviveu. Chegou até o final da viagem. E aqui está ele, Fernando Magalhães. É o português. Ele que deu a volta ao mundo. Não conseguiu completar a viagem. Quando chegou ali nas Filipinas, ele morreu em combate. E aqui, mais um retrato de Cristóvão Colombo. Mais um busto de Hernán Cortés. O conquistador do México. E continuamos aqui. Muitos arquivos, como dá para vocês repararem. E aqui está ele, o Tratado de Todas as Ilhas. Ali embaixo, só está uma cópia. Esse é o verdadeiro. Está aqui em cima, em exposição. Mais um pouquinho aqui do Arquivo das Índias. E Ariel, você gostou aqui do Arquivo das Índias? Amei. Tudo em Sevilha é muito bonito. A história é fantástica. Mas aqui o Arquivos da Índia é maravilhoso. Vale muito a pena ver. O Tratado de Tordesilhas. Fantástico. Eu não imaginava que estava aqui. Muito bom. Gostei bastante. E se a pessoa quiser ver os restos mortais de Cristóvão Colombo, está aqui na frente. Nessa parte aqui. Tem que atravessar o outro lado da rua. E pagar, né Ariel? Porque hoje em dia tudo paga. Aqui, por um acaso, foi gratuito a nossa entrada. Melhor ainda, né? De graça é melhor. Ver coisas interessantes, presenciar toda a história, os documentos. Ainda não pagar, é melhor ainda, né? Fantástico. Então agora vamos tomar um café. Bora que eu estou precisando. Aqui mais um pouquinho de Sevilha. Bonito. Cada local que a gente passa, tem muitos detalhes. É bem gostoso passear por essa cidade. Aqui em Sevilha, em todo lugar que passamos, todas as ruas que entramos, nos deparamos com prédios assim, antigos. Juntando o antigo com o moderno. E, ó, os elétricos também. E é isso aí, pessoal. Sevilha tem pra todos os gostos. Além das tapas, né? Os lugarzinhos que vende as tapas. O pessoal vai tomar uma cerveja. Os barzinhos noturnos. Toma a cervejinha. Come ali umas tapas, umas entradas. Você se depara durante o dia com essas coisas maravilhosas, lindas. Mesmo nessa altura está um tempo de chuva. Estamos em outubro e continua tendo muitos turistas. Mas continuamos também vendo essas coisas maravilhosas. Essas construções fantásticas. Muito, muito lindas. Você sai. Desse lugar, você olha para a direita e já se depara com outro prédio. Uma construção fantástica. Cheia de detalhes. Que é de tirar o fôlego. Se você parar para imaginar quanto tempo demorou para ser feito. E como foi feito o material que foi usado. Se você parar para imaginar, você fica mesmo de boca aberta. Porque é mesmo fantástica. E aqui você já se depara com isso também. Pessoal, coisa linda. Tem pedra, ferro. E ao lado está o Banco de Espanha. Estamos aqui no centro de Sevilha. Região de Andalucía. Região de Andalucía. Sul da Espanha. E andamos mais um pouco e nos deparamos com outra construção maravilhosa. E essa ruazinha coberta. Cheia de barzinhos, restaurantes. E aqui a Rua Granada. Muito, muito, muito bonito. E entramos em uma outra ruazinha. E já nos deparamos com outra construção. Uma igreja aqui nessa ruazinha. E olha que graça. Uma ruazinha estreita. Estamos agora à noite, caminhando para ir em direção ao Tablau. Vamos assistir uma dança flamenca. E passando aqui por cima do rio Guadáquivir. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está ventando bastante. Olha lá o pessoal com remo. Aqui estão eles, pessoal. E passando aqui embaixo. E um pouco da noite de Sevilha. Para vocês também curtirem um pouco da iluminação noturna. Olha que interessante essa igreja. Eu estava vindo de longe. Eu estava pensando que era um monumento em cima de um morro. Quando eu chego, mais próximo, é uma igreja. Olha lá. Que interessante. E cá estamos nós, nesse momento, no Tablau. E vamos ver se a gente vai conseguir captar alguma imagem, não é? Eu vou virar para mostrar para vocês o quão perto estamos. Olha lá, pessoal. Estamos... Olha o pezinho da Pri. Olha o pezinho. Estamos mesmo do ladinho. Mais perto do que você só tem o fundo com a iluminação. Exatamente. Obrigado. Se en toda a vida estar yo contigo. Cuando te tengo a mi vela. Es cuando me ojo y me siento en ti. Y sin saberlo siquiera. De momento aquel beso. Cuando te tengo a mi vela. Cuando te tengo a mi vela. Y yo. 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 Oye. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. E acabou agora o tabuau. E você gostou, Ariel? Eu gostei. Espetáculo mesmo. Pena que a gente não pôde gravar. Exatamente. Não pode fotografar, não pode gravar. É só no finalzinho. É assim, uma pinceladinha só. Exatamente. Foi uma pena. Mas foi muito bom. É pra você vir assistir. Quem gostar, né Ariel? Exatamente. Vale a pena. E pessoal, nós estamos aqui em Sevilha. E temos que finalizar esse vídeo, né Pri? Mas no próximo vídeo, continua. Porque o nosso passeio por Sevilha ainda não acabou. Exatamente. Então se você não é inscrito, vá lá. Se inscreva no canal. Se inscreva. Dá o seu like, compartilha nas redes sociais e aciona o sininho, né Pri? Exatamente. Porque assim, todas as vezes que postarmos novos vídeos, o YouTube vai enviar pra você. Exatamente. Então interage com a gente também, mandando uma mensagem. Aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau. E no próximo vídeo, Sevilha. E no próximo vídeo, se inscreva no canal. E no próximo vídeo, se inscreva no canal. Obrigado.